Confesso Confesso As mensagens querem ser ou só da noite são de bem Esse make-up que seja a tua camisa, Deus me dá um de raio Confesso E quem é essa moça que sempre comenta no teu Instagram Vingas que não se passa nada mas te conheço bem Não, eu não vou mais, já devo tirar besos Conseguiste me enganar mas eu já sei da sua No fim que ontem a noite estavas na rua com um trambuque Eu sei, eu sei, nem vale a pena tentar desmentir Porque eu já vi as fotos, eu sei Oh, diz-me a verdade baby, a verdade baby Oh, não adianta tu tentar desmentir, não vale a pena mentir Oh, não quero mais viver assim Oh, não, 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 não Diz-me a verdade baby, a verdade baby Eu vou te deixar bem maluca com minhas loucuras Estás a me acusar, me apontar Eu não tenho culpa Tu sabes que eu sou tão fiel e não tido motivos de me desconfiar Pesca uma baby, ah Pesca uma baby, ah Eu soltava, baby, ah Eu soltava, baby, ah Fugiu, juro, mulher, como eu tô na na rua Exônica, controlai minha vida E eu não posso e eu não posso mais, ah E só você quis saber me tocar lá Será que me perdoas? Será que me perdoas se se calem? Diz-me a verdade baby, a verdade baby Não adianta tu tentares mentir, não vale a pena mentir Não quero mais viver assim Diz-me a verdade baby, a verdade baby Calma baby, please calma baby Eu soltava baby, eu soltava baby Olha, as tuas brincadeiras já chegaram no fim Ainda não quer te confessar? Ok Diz-me a verdade baby, a verdade baby Não adianta tu tentares mentir, não vale a pena mentir Não quero mais viver assim Diz-me a verdade baby, a verdade baby O que fazer? Ah Amém